Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma decoração em vidro para a Páscoa. Vamos aprender? Nós vamos reciclar esse vidro. Isso aqui era um vidro de palmito. Então antes de... eu já lavei todo ele e eu limpei ele todinho com álcool. Então nós vamos reciclar esse vidro aqui para a Páscoa. Eu recortei um coelhinho no papel contact. Eu vou tirar ele e vou colar ele aqui no vidro. Então divide bem, vê o centro do vidro, tá? Direitinho, para você estar colando ele. Aí pega um paninho, passa bem para ficar bem coladinho aqui dos lados, para que não venha vazar a tinta. Eu vou usar a tinta Schalke Supremo da Gliart. Essa tinta você não precisa passar o primer. Eu vou usar em todo o vidro essa tinta, que é a tinta azul folque. Na tampa eu vou usar também a tinta Schalke Supremo, que é a deserto. Na tampa eu vou colocar a tinta deserto. Então eu vou começar pelo vidro. Vou hidratar o meu pincel. Agora eu vou passar a tinta em todo o vidro. Para, 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 para! Você já se inscreveu no meu canal? Ah, não? Então se inscreva no canal, ative o sininho e vamos voltar para a aula? Agora eu vou dar a segunda de mão. Quando passa o rolinho, fica aparecendo aquelas casquinhas de laranja. Aí passa bem de leve, mesmo assim fica aparecendo aquelas casquinhas de laranja. Olha, eu já pintei todinho o vidro. A tampa também já pintei. E agora nós vamos fazer o stencil. Então aqui atrás do vidro eu vou colocar esse stencil. Esse stencil que eu vou usar é o stencil da Opa. Aqui eu vou colocar a tinta chocolate, o verde musgo e vou colocar o rosa escuro. Essas três tintas que eu estou usando, elas são a tinta PVA da Gliart. Eu vou usar dois pincéis, pintuar. Esse pincel que eu estou usando é da Condor. Vou começar pelo marrom, tá? Pelo ovinho. Eu vou pintar o ovinho todo de marrom. Vou deixar aqui secando. Já vou vir com a outra cor de tinta. Vou vir com as folhinhas. O verde, tiro o excesso. Agora eu vou voltar no marrom. Lavei o pincel, tirei o marrom. Agora eu vou vir no rosa e vou bater o Feliz Páscoa. Tirei a fita crepe devagar. Uau! Ó, como ficou muito bonito. Aí o coelhinho se vem bem devagarzinho. Ó, mesmo com cuidado, ainda vazou. O que que você vem? Faz assim, ó. Põe um palitinho de unha, vem limpando com cuidado, tá? Molha na água e vai fazendo isso em toda a parte que vazou. Então isso aqui são os retoquinhos que você vai. Sempre que vazar um pouquinho, dá um retoquinho. Ó, agora eu vou pegar esse estêncio aqui da Opa e vou pôr uma essas galinhas aqui, ó. Não vai ser muita. Ó, o coelhinho tá aqui, eu vou só fazer isto. Com verde, mesmo verde que eu fiz as folhinhas. Deixa eu pôr esse pratinho pra cá. Tira a sujeirinha aqui. Não vou colocar agora a fita crepe. Na tampa eu vou fazer a mesma coisa. Na tampa eu só vou escrever, eu só vou colocar o Feliz Páscoa. Eu vou colocar o Feliz Páscoa de rosa. Agora eu olho aqui onde não tá, pra não pegar onde tá a Páscoa e vou bater a folhinha verde. Pronto. Coloquei a folhinha e agora tá certinho. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pintar, eu vou passar o verniz. A tinta Schalke, ela é uma tinta fosca. Então você pode passar o verniz acrílico fosco, que vai continuar igualzinho a tinta é. Ou você pode passar o verniz, ó, a Gliart tem o verniz geral, tem o verniz fosco, tem o verniz acrílico brilhante. Então você escolhe qual você quer passar aqui. O que a gente pode fazer também aqui, ó. Tudo isso aqui você faz depois que você passar o verniz, tá? E aí você pode amarrar, dar um laço, pode pôr uma pedrinha. Tá, ó. E você pode amarrar uma pedrinha, pode ser uma menorzinha. Por dentro, já falei que eu limpei, tá limpinho. O que a gente vai fazer aqui agora desse vidro? O que a gente pode fazer? O vidro já tava limpo, tá, gente? Por dentro, com álcool, tudo direitinho. Aí, olha como ficou o nosso vidrinho. Olha que gracinha. Ó. Mas se você não quiser colocar bala, não precisa ser a balinha. Pode ser aqueles ovinhos de chocolate. Tem aqueles amendoizinhos também de chocolate. Que dá pra colocar aqui e fica muito bonito, tá? Então tá aqui uma proposta, né, que você pode, né, dar de lembrança. Fazer pra decorar na sua casa. Então, assim, é um vidro que é pro lixo, tá? Você decorou esse vidro e com esse vidro aqui você pode presentear as pessoas. Você pode tá usando esse que é um vidro de palmito. Mas você pode fazer aquele vidro de geleia também. E tá aí, mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E aproveite aí a Páscoa. E faça bastante lembrancinha pra Páscoa. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, enche de like. Me siga no Instagram e no Facebook. Ah, não esqueça de deixar o seu comentário que eu vou responder a todos. Ah, não se esqueça de assistir o vídeo até o final, tá? Pela metade eu já sei que... Não vai muito bem, não. É o quê? Ah, o padeiro? Por que chega você soma cinco vezes assim? Não esqueci o que era. Para, 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 para. Ah, você não esqueceu do meu canal. Ah, pode? Viu? Foi rápido, fácil. Agora falta, né?